Música Ela é uma das frutas mais antigas do mundo e originária do Oriente Médio. O cultivo da uva teve início há cerca de 7 mil anos. Música O culto da celebração na Eucaristia, diz a história que a videira foi a primeira planta que Noé cultivou depois do dilúvio. Música No Brasil, a uva chegou por volta do ano de 1935. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor da fruta. Música A videira prefere temperaturas que variam de 15 a 30 graus e muita luminosidade. Música O maior produtor de uvas do mundo é a China, seguido da Itália e Estados Unidos. Música Consumida em Natura, há muitas possibilidades de consumo da uva. Ela está presente nos vinhos, sucos, em geleias e também nos vinagres. Música Cada tipo de uva possui características específicas que dão origens a um determinado produto. O vinho, por exemplo, existe uma variedade enorme e se você pensa que eles estão apenas entre os tintos, brancos, espumantes, rosês e doces, você se engana. A uva produz muito além. Música 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 Música